Salve galera, hoje eu estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez, meus queridos, estamos aqui em Lightyear Frontier, inclusive, já aviso para vocês que o link está aqui na descrição, tá, se você quiser colocar o jogo na sua lista de desejos da Steam, já juro demais, então dá uma olhada, está aqui na descrição o link para você do Lightyear Frontier. E ele também está disponível no Xbox Game Pass, tá, então lembrando, você pode jogar ele pelo Game Pass e, claro, se divertir com seus amigos, porque Lightyear Frontier tem multiplayer, então você pode jogar ele em co-op. E é basicamente o seguinte, meus queridos, você tem um jogo relaxante, tá, de fazendinha, dá para a gente se dizer, onde você que controla nada mais e nada menos que um mecha enorme, tá, então não sei dizer na realidade esse mecha enorme, talvez a gente seja anunzinho demais, Mas, temos um mecha aqui, ó, inclusive, está chegando um comerciante, vou dar uma olhada como é que está o comerciante aqui, ó, oi fia, tudo bom? Ela vende algumas coisinhas e compra também, tá, então a gente pode comprar e vender coisinhas dela, tem até algumas coisas aqui, ó, peça de mecha, motor e tal. Aqui é nossa casinha, tá, onde a gente adormece e aqui está a nossa fazendinha, então vamos lá, é o seguinte, Eu acho que já até está pronto algumas coisas aqui na nossa fazendinha, vamos recolher tudo isso aqui. Eu não vou plantar agora, para a gente tentar organizar um pouco isso aqui, tá, que também bagunçar. Vou regar nossas prantinhas. É o seguinte, meus queridos, o que vai consistir a gente aqui no Lightyear Frontier? Existem algumas áreas que elas estão, de certa forma, vamos dizer que infectadas, tá? Tem ali uma certa praguinha e tal, que acabou dominando essas áreas e a gente vai meio que resgatando elas, tá, restaurando essas áreas. Para que não se espalhe mais, para que não se instaure, tá? Então é o seguinte, existem diversas áreas, a gente já liberou uma que é essa aqui de cima que se chama Morro dos Pinheiros. Vocês conseguem inclusive ver as coisas que tem ali, as coisas que eu coletei e etc, tá? E tem essas outras áreas aqui embaixo que ainda estão nesse mesmo sentido. Então tem aqui, por exemplo, a beira do Penhasco, que ela fica para esse lado. E que a gente vai inclusive ver, olha lá, tem uma névoa com raios, como se fossem com raios e tal, uma fumaça ali, né, como se fosse um gás, algo do tipo. E essa é uma das áreas em que a gente tem que, de certa forma, restaurar, tá? E é exatamente o que nós vamos fazer. Vamos para lá então, porque a gente já fez alguns upgrades no nosso robozinho, no nosso meca. Então, ele está um pouquinho melhor, tá? Ele está com uma capacidade de água maior, está resistindo um pouco mais. Então vamos tentar ajudar aqui nessas áreas. Eu não sei se vai ser a mesma praga que estava na outra, eu acho que essa aqui é diferente, parece ser mais uma erva daninha. Se for, vai ser mais fácil. Vamos ir removendo elas. É isso mesmo, é mais uma espécie de erva daninha. Na primeira área já era diferente, a primeira área era mais uma lama, digamos assim, que estava na região. E a gente tinha, né, que passar água lá e tudo mais pra remover. Esse aqui talvez seja um pouco mais demoradinho, né, porque são várias ervas daninhas e a gente vai ter que ir removendo. Então, acho que vai ser um pouco mais demorado do que foi na primeira área, que eram pontos mais isolados ali, que a gente só tinha que jogar água. Vocês podem ver que está demorando bastante ali, eu subi o percentual. Pelo visto tem bastante coisa. Pelo menos é um farmzinho, de certa forma, né. A gente está pegando muita fibra vegetal aqui. Foi ir até correndo. Então, vamos lá, vamos tentar limpar essa área aqui. Restauramos a área, olha lá, beira do penhasco, 100% restaurada. Ali já é outra área, pelo visto, mas que também tem erva daninha. E é o seguinte, uma coisa que é legal. A partir do ponto que a gente restaura essas áreas, a gente consegue dar vida de volta a elas também, né. Porque tem alguns mascotes, tem alguns pets, que eles acabam ficando na região que a gente restaurou, né. Então, existem alguns pets, por exemplo, ali em cima tem. Mas eu fico encucado que nós temos uma caverninha por aqui. Vamos entrar nela para ver se tem alguma coisa. Olha, tem alguns cogumelos que não dá para a gente pegar. Olha, aqui é uma área de pet. Então, aqui vai ter algum pet que vai ficar por aqui. Nessa região, dentro dessa caverna. Bom, eu imagino que eles vão aparecer, né, somente no próximo dia. Porque daí vai ter uma cutscene toda bonita. Que a área foi restaurada e tudo mais. Então, é o seguinte, vamos lá para a base. Que a gente já passou no meio-dia e a gente já pode ir dormir. Então, vou dar um corre ali na base e vamos ver se a gente consegue ver essa cutscene. Bom, vamos lá, vamos dormir. Cheguei aqui na casinha, cabana. A gente tem já esse aqui, inclusive, bem legal, tá. Então, a gente ganha uns bustezinhos, conforme a gente encheu de decoração. E aí, ó, região restaurada, beira do penhasco. Será que a água, ela vai mudar? Porque a água, ela parecia estar contaminada, né. Ó, a gente liberou agora minérias dessa região também. E os pets e o portãozinho vai ganhar uma nova luz ali, hein. São as áreas do mapa. Cada vez que a gente restaurar uma área nova no mapa, esse portãozinho aí, ele ilumina um dos tacetinhos. Então, agora a gente pode minerar naquela área e assim por diante, né. A gente vai liberando as outras áreas também, do mesmo jeito. Então, inclusive aqui, ó, pra daria falta encontrar alguma coisa aqui ainda. Na morro do penhasco também. E lá eu só encontrei a colori-flor vermelha. Eu acho que tá tendo alguma coisa aqui. Era umas daninhas ou bolhas nocivas. Bolhas nocivas. Essas bolhas, a gente tem que ir atirando água nelas. Pra elas não chegarem ao limite de explodir. Mas é meio ruim mirar nelas, mas tudo bem. Vai durar só um tempinho ali, ó. Trinta segundos que elas vão ficar spawnando. Eu particularmente não deixei nenhuma explodir ainda. Ah, ele cria lama. Tá. A bolha vem e ela cria lama. Vai ter um experimento aqui, tá. A gente ter deixado ela explodir agora. Vamos ver, ó. Tem uma outra que tá quase explodindo aqui. Não vamos deixar. Aqui. Tem uma atrás de mim. Aê. Boa. Estamos aqui. Tão pro outro lado ali. A gente só tem que borrifar um pouquinho de água só que já vai. Porque às vezes é difícil de acertar. Volta e me rola esse tipo de evento aqui pra você fazer, tá. Às vezes é erva daninha também que tá vindo. Então, às vezes vai rolar esse tipo de evento, digamos assim. Pra você fazer aqui, ó. Inclusive. Pegou um pouco de erva daninha na nossa plantação. Deixa eu colocar aqui no rubipulho. Eu quero deixar pegar tudo, coletar tudo. Pra gente poder ficar mais tranquilo em relação à organização. Jogar aqui a água. Pra economizar. Aí. Puxou. Foi tudo, né. Bom, mas a gente tá chegando. Eu tô com muita coisa no meu inventário. Vamos jogar tudo aqui pra dentro. Perfeito. Então é o seguinte. A gente liberou agora aquela área. Então, em teoria, a gente pode minerar nela. Só não sei se a gente vai ter acesso suficiente aí pra isso. Ou se a gente vai ter que fazer upgrade. Mas vamos lá ver qual que é o minério daquela nova região. Achei algumas sementes novas aqui. Novas, né. Que a gente vai poder plantar. E achei aqui o depósito de cobre. Então, vamos pegar cobre agora pra liberar os craft já pra gente. Ó, liberou várias construçõezinhas. Inclusive uma prensa de flores. Criação de cobre. Triturador. Então, já liberamos o craft de novo, cara. Então, basicamente assim. Lightyear Frontier. O que eu diria pra vocês? É um jogo que eu gostaria de comparar muito com Slime Rancher, tá. Porque é um jogo relaxante. Você não tem lá tantos perigos, né. Então, é aquele joguinho mais pra você relaxar, descansar. Às vezes tá num dia muito estressante. Chegou do trabalho, chegou do colete, chegou na facu. Tá estressadinho, cara. Joga Lightyear Frontier. Chame seus amigos. Vamos fazer uma fazendinha bem de boa. Coletar uns cobre. E desvendar uns mistérios, né. Desvendar alguns mistérios conforme for liberando novas áreas do jogo. Então, é aquele jogo mais pra você relaxar. É uma sobrevivência bem gostosinho. E particularmente dá a mesma sensação pra mim que eu tinha quando jogava Slime Rancher, tá. Que é aquela sensação mais relaxada, bem mais tranquila. Tô fazendo meus objetivos e construindo e expandindo a minha fazenguinha. Então, vamos voltar lá. Porque afinal de contas a gente conseguiu até sementes novas. E vamos finalizando já por aqui, meus queridos. Eu espero que vocês tenham curtido o conteúdo. E eu peço encarecidamente que vocês coloquem o jogo pelo menos na sua lista de desejos, tá. Isso já ajuda bastante. Então, clica aqui no link aqui embaixo na descrição do Lightyear Frontier. E coloca ele na sua lista de desejos. Porque isso vai ajudar demais. Espero que vocês tenham gostado. Se você está jogando ou jogou Lightyear Frontier. Deixa umas dicas aí no comentário. Sempre é bom. Ajudar quem precisa. Então, às vezes tem alguém jogando, precisando de alguma dica. Eu mesmo posso utilizar essas dicas. Então, deixa aí no seu comentário a sua dica de Lightyear Frontier. E vamos lá, né. Eu tô jogando ele em livezinha às vezes. Espero que se vocês quiserem, encarecidamente, também acompanhe as livezinhas que eu abro de vez em quando. E a gente vai estar jogando Lightyear Frontier diversos jogos. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e ative o sininho pra receber as notificações. E é isso. Eu lhe falo e fui. E aí Eu lhe falo e fui. E aí E aí Obrigado.